Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Gente, famoso jogo da caixa, que vocês estão todos quietinhos aí. Não sei. Sabe como é que funciona? Talvez medo, talvez medo. Não, é tranquilo, é assim ó. A gente tem três caixas. Essa caixa tem escrito boca, pé, mão, barriga, queixo e pescoço. Aí a gente joga essa primeiro, saiu, barriga. Eu sempre saio com o pé. Eu odeio o pé. Eu não sempre saio quando é pé. Você sai quando é pé. Não tem esse, Ju. A segunda caixa tem lamber, chupar, chute, tapa, morder e beijar. Aí você joga a segunda. Não, só vou chupar, lamber e tapa. Ó, a segunda dá tapa. Aí a terceira a gente tem o nome de todo mundo, que é Rafa, Matheus, Cal, Thomas, Sara, Gabi. Aí você joga, deu, Cal. Aí eu vou ter que dar um tapa na barriga do tapa. Se eu aceitar, eu continuo, eu continuo no jogo. Se você aceitar, você continua. Aí é pé eliminado, vocês entenderam? Entenderam. Então vou começar daqui, tá? Vou começar. E a prenda? A prenda vai ser dar um beijo no pé do vencedor. Ah, não, pé não, eu tenho agonia de pé. Ó, é por isso mesmo. Não, não pode sair pé comigo, não. Então ganha o jogo. Eu tenho fobia de pé, eu tenho fobia de pé. Eu tenho fobia de pé, eu tenho fobia de pé. Ó, calma aí. Então ganha. Como é que perde? Boca. Como é que é que perde? Perde quem vai sendo eliminado, quem não topa fazer as coisas que tá aqui. Eu tô imune de pé. Entendeu? Ó. Lamber. Lamber. Eita. Lamber. Eu sou. Do carro. Amei, senhor. Eu vou. Eu acertou, amei. Com mim tudo bem. Baqueira. Ai, meu Deus. Ai, eu gostei. Ai, eu gostei. Ai, eu gostei. Eu não entendi, eu achei que era ela. Entendi. Vixe. Pensa com bapho. Não. 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 Vai, você. Ih, não se eu. Beijar. Sempre sai beijar. Pé. Pé. Não, mano, eu não. Sério, eu tenho agonia de pé. Vai. Não, tchau. A Sarah sempre sai quando é o pé dela. Tem alguma coisa no pé dela. Não, não. Vai ter que beijar o pé de alguém. Sua vez. Eu vou ganhar esse jogo de novo. Eu jogo mal primeiro? É. O que tal faz? O que tal faz? O que tal faz? Eu quero saber quem é primeiro. A gente tá namorando. Você vê que a gente tá namorando, né? Shhh. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Mal. Ixi. Oitinho. Beijar. Aaaaah. Start. Só vez. Só vez. Tch, 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 tch. Ah, detalhe. Boca. Vai, pode jogar. Na minha vez eu falo. Boca. Tem que jogar assim, né? Que é pra... Eu. Por que jogou assim? Pra eu cair e bater. Ah. Tch, 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 tch. Beijar. Entra aí. Nossa. Tch, tch, tch. Música de voz. A cara de bater. Que? Eu quero botar. Aaaaah. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Se eu tirar o meu próprio nome ou o nome de alguém que já saiu, eu sou automaticamente eliminado. Tch. Ah, não tem graça. A Sarah saiu, né? A Sarah saiu. Ah, amor, por que você saiu? Eu não fui, ela já saiu. Não tem graça. A questão de ficar aqui duas horas. A Rafa não foi ainda? Não, não fui. Ah, então a regra foi só da meia vez, tá? A Sarah, a... Você tá sem essa regra. Você tá de boa. Mas ela saiu. Ela saiu. Então se eu tirar ela... Não, você pode continuar de boa. Tá. É na segunda rodada. Tch, tch. Tch. Mão. Ok. Mão. Sarah, eu quero voltar. Tch. 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 Aquele que beija e agora balutava. Não pode achar. Não pode achar. Obrigada. Eu achei que ia vir uma pesada, né? Pescoço. Lambert. Não pode ser eu, mano. Thomas. Ah, não, não. Tá na quina. Tá na quina. Joga de novo, vai. Joga direito, esse negócio. Ah, não. Tem ervas, né? É, são ervas. Galera, demorou muito pra sair do papel que eu queria ficar perfeito. E eu com o Rodrigo da GR6, em parceria, vamos fazer o primeiro e maior reality funk do Brasil. Do mundo, né? O negócio é o seguinte. Pra você participar, você pode ser de qualquer lugar do Brasil. Homem, mulher. Não importa a idade. Eu preciso, nós precisamos, que você grave um trecho de qualquer música que você goste. Vai lá com o seu celular, grava o trecho da música que você cantando. Vai postar no teu Instagram com a hashtag. Os homens estão na quebrada. Você tem que seguir quatro perfis de Instagram. O meu, o do Rodrigo, o do meu canal do YouTube Hotel Massafera e o da GR6 Explode. Você segue os quatro perfis. Coloca a hashtag com o teu videozinho. E quanto mais vezes você postar, mais chances você tem de ser escolhido. A gente vai escolher no dia, se não me engano, eu vou falar pra vocês exatamente. Mas vai ser mais ou menos o dia 3 que nós vamos dar o resultado. Então até o dia 3, você pode ir postando loucamente, mandar teus amigos postarem. Enfim, vai virar uma estrela, meu amor. Vai virar uma estrela. Lembrando, em primeiro lugar, você vai gravar um clipe com o teu MC favorito. Lá na GR6, com o clipe e tudo mais. Vai virar uma estrela. Estrela sim. Estourou, pai. Ninguém segura. No grita. Em segundo lugar, você vai gravar um lyric com o pessoal lá da GR6. Em terceiro lugar, você vai compor uma música junto com o pessoal da GR6. Então assim, explodiu o terceiro. Explodiu o segundo. Primeiro no grita. É nóis. Fica aí de olho no meu canal. Uma coisa importante. Pra você estar concorrendo, você tem que seguir esses quatro perfis do Instagram. O meu, do Rodrigo, do meu YouTube da GR6. E você tem que ser inscrito no meu canal do YouTube e no canal do YouTube do GR6. Boa sorte. É isso aí. Tô triste, mano. Eu falei pra você jogar direito. Ele joga assim, nossa. Ele joga girando. Tem que jogar que nem eu, já. Boca. Tapa. Ah, não. Tá, que é a minha pra descontar. Eu vou tirar a emoção. Muita zerada. Gente. Como que eu vou dar uma? Tô eliminada, né? Qual o que que acontece? Eu tô eliminada, né? Tá. Infelizmente. Vai. Cal. Você. Eu já fui. Eu já fui, né? Já? Já. Fui primeiro. Sarah. Foi eliminada. Gente. Agora sou eu e você até ver o primeiro. Pescoço. Que não, acende. Não. Vai jogando. Eu quero ir com vocês primeiro. Pescoço. Esse tem que acreditar. Beija. Nossa. Cheirosinho. Pescoço. Gente. Lamber. A boca. Para vocês. Sai do meu aqui. Faz do meu. Faz do meu. Faz do meu. Faz do meu. Fala. 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 Viu, Tom? Você perdeu? Obrigada. Tá gravado. É você na minha ou é na sua? Eu decendo a minha. Ah. Não. Sou muito pegado. Que lambida. Vai, você. Pescoço. De novo. Que deu? Pescoço. Pode. Lamber. Lamber. De novo. Foi a beijar. Agora lamber. O que é que eu achei? Que eu achei de perfume? Pescoço. O que é que eu achei de perfume? Hoje não sai pescoço, não? Lamber. Você também tá com gosto de perfume. Só bem. Quem tá que vai ganhar? Eu vou ganhar. Boca 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 Tapa Agora o que? Tem que acabar já Boca Agora Tapa Vai, vamos mais um Cada um, se der Aí os dois vão ser vencedor Mão Beijar Vou jogar mais uma vez Qualquer coisa, todo mundo lhe dá um beijo no meu pé e no dela Inclusive o Rodrigo e o Luca Porque eles estavam assistindo Como é que é? É sim, não é? Lame Pescoço Pescoço, de novo Deixei de perfume Meninos e meninas Temos dois vencedores Por favor, vocês, em filhinha Podem comer para os nossos pés Bem Sara, que saiu o cajou-pé Eu não tenho problema com isso Pode beijar Sara Gente, ele é sem frescura Vai É, pode vir Pode ser um beijo É um beijo É um beijo Você vai ficar nesse dano Vem Vem, gente Para acabar a lote Não tem que vir Sara, vem Miga, vem Vai ter que Vem cá Vem, amiga Vem logo, amiga Só a gente vai ver que está enrolando Vem Falta o Thomas É, Thomas, pode vir Thomas, pode vir Thomas e Sara Vem logo Só a gente vai ficar sentado Ela também não gosta Sara, vem Sara, vem, amiga Thomas, vem logo Vem, Thomas Anda, toma Eu vou Se a Sara não for, eu vou Vai, Sara Se ela for, né Não, é logo Vai, Sara Não, toma Essa é por último Primeira dama Você sabe Primeira dama Dá no mesmo Você vai beijar meu pezinho A Sara não cede Sede grana Ela não cede Vai, Sara Eu ainda quero ver Vai, Sara Que eu valei E não tomei bug Vai, senão eu vou tirar Você não deu O meu também Cala a boca É, pelo menos Ó Ó, meu velho Pede Ela tá cheirando Eu não quero ir Ser lindo Né Não, é o pé Olha aí, galera